Olá a todos, meu nome é Rodrigo de Castro, eu sou acadêmico do curso de Direito aqui da Unipac no nono período Turma 1. Bem, esse resumo apresentado à Política Nacional do Meio Ambiente como paradigma na tutela e preservação ambiental estabelece de uma forma bem objetiva como que essa política ambiental é importantíssima no cenário nacional. A lei que deu origem, a Lei nº 6938 de 81, é considerada o principal diploma legal ambientalista aqui do Brasil. Essa lei surgiu numa época em que o movimento ambientalista era importantíssimo e muito fervoroso e determinou de uma vez mais que, por ocorrer o desenvolvimento de um país, as políticas públicas devem ser inseridas nas questões ambientais. Bem, essa lei estabelece alguns objetivos a serem perseguidos pelo Brasil e, para tanto, ela cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é um conjunto estruturado e uniforme de órgãos em todo o Brasil para alcançar esses objetivos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto